Olá, bem-vindos ao Tens Companhia para ir à JMJ, esta rúbrica onde todas as semanas temos procurado trazer informações, notícias, novidades e também aqui um bocadinho a experiência da Companhia de Jesus nesta preparação para a jornada que vai chegar no dia 1 de agosto. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente, mas não queríamos deixar de assinalar os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, que assinalam hoje, segunda-feira. E para isso convidámos aqui os jovens aqui da nossa casa para falarem um bocadinho sobre como é que têm ouvido e escutado e de que forma é que têm sido interpelado por as coisas que o Papa tem dito. Se calhar não nos 10 anos, porque há 10 anos atrás alguns de vocês ainda eram muito novinhos, mas certamente nos últimos tempos. Portanto, eu vou passar a apresentar o Ruben, a Mariana e o Bernardo. Estão a trabalhar agora aqui na Companhia de Jesus mais diretamente aqui na preparação da jornada e aqui na Cúria Provincial. Antes de começar a fazer perguntas, queria que vocês se apresentassem um bocadinho mais. Quem é que são? De onde é que vêm? Como é que vieram aqui parar? Então, eu sou o Bernardo. Venho de Santarém. Que idade tens, Bernardo? Tenho 21. És o mais novo aqui na nossa casa. Sou o mais novo, exatamente. Estou a trabalhar no Magis e sou o coordenador financeiro e dos transportes do Magis. E vens de Santarém? Fizeste lá a tua caminhada cristã? Exatamente. Depois fiz Cantile, fui animador do Centro Universitário de Coimbra. E pronto. A tua ligação aos jesuítas... Exatamente. A minha ligação aos jesuítas surge do Cantile. Como animado e como animador. Muito bem. Mariana? Sou a Mariana e tenho 26 anos. Sou de Leiria. A minha ligação aos jesuítas veio com a Universidade, quando comecei a frequentar o Copav e fiz Legos para o Desenvolvimento o ano passado. E agora trabalho com a companhia por causa da Jornada Mundial da Juventude. Muito bem. Assim que acabaste de chegar de São Tomé, viés-te logo trabalhar aqui para este projeto. É verdade. Muito bem. Ruben. Eu sou o Ruben. Tenho 22. Sou de São Tomé Tirso. A minha... Comecei a ser ligado aos jesuítas quando entrei no Colégio das Caldinhas lá em São Tomé Tirso. Colaboro agora no POTSJ como criador de conteúdos e gestor de redes sociais. E é mais ou menos isso. Isto é um grupo muito diverso geograficamente. Não temos ninguém em Lisboa. Também tem graça. O Ruben, para quem não sabe, também trabalha no Gabinete de Comunicação. Ele costuma estar atrás das câmaras a fazer estes podcasts. Hoje desafiá-me-lo a vir aqui para a frente. Está com um bocadinho de vergonha, mas isso vai passar rapidamente, tenho certeza. Muito bem. Então olha, nós queríamos conversar um bocadinho aqui sobre o Papa Francisco. hoje que faz estes dez anos que ele foi eleito Papa. Como ele disse que os cardeais foram um pescal ao fim do mundo, não é? Porque não é muito comum ter um Papa da América Latina e muito menos um Papa jesuíta. Portanto, este pontificado também, de certa forma, tem aqui uma ligação especial a todos nós. Eu queria pedir que vocês sublinhassem alguma característica, algum momento, alguma palavra que o Papa tenha dito que vos tenha tocado particularmente e que gostassem de partilhar aqui com os nossos ouvintes. Então, o Papa Francisco foi nomeado Papa quando eu tinha dezasseis anos, por isso ainda era muito nova. E por isso acompanhou muito a minha juventude e assim, depois do Crisma, sempre foi o Papa que foi dizendo coisas que se calhar eu estava mais atenta. Mas acho que assim, para destacar um momento que me marcou muito, destaco algumas coisas que aconteceram na pandemia. se calhar porque também tinha mais tempo para... Talvez mais desperta. Sim, exato. E então destacou a Via Sacra, onde foram escolhidos testemunhos escritos nas prisões. E aquilo... a simplicidade com que foi feito, o vazio daquela Praça de São Pedro e aquela intensidade dos textos, acho que foi uma coisa que me marcou muito. E ainda hoje, recordo muito estar a assistir isso em casa com a minha família e a forma intensa como isso me abanou por dentro e como este acompanhar Jesus até à cruz com aqueles testemunhos foi assim mesmo marcante. É mesmo o Papa das periferias, não é? Não podias buscar pessoas completamente... Nós não estamos à espera, não é? E trazê-las para o centro da nossa atenção. Exato. E acho que isso também torna muito mais próximo toda a vida de Jesus na nossa vida. E acho que isso é uma coisa muito boa também para nós podermos fazer caminho. Boa. Ruben, assim alguma coisa que tenha marcado mais? A mim, se calhar o que me marca mais neste pontificado Papa Francisco é a sua simplicidade e a forma como ele, a meu ver também sou jovem, não é? Como ele se dirige aos jovens. Um discurso muito mais fácil de compreensão. Porque sabemos que quando um Papa fala às vezes é difícil se calhar interpretar os textos e mesmo o que ele diz. Mas acho que com o Papa Francisco isso não é assim tão difícil de fazer. Acho que ele consegue muito bem desconstruir aqui os temas e abordá-los de uma forma mais simples para nós conseguimos perceber. Porque nós somos o futuro da Igreja. Por isso acho que tem que passar por aí. No fundo ele fala então a gente percebe, não é? Exatamente. Desde a pessoa com mais estudos teológicos a pessoa mais simples. É um bocadinho por aí. É a simplicidade dele. Eu acho que o facto de ele ser jesuíta pesa muito na forma de ele ser Papa, digamos assim. O simplismo, o despojamento de tudo o que é bens materiais. Aqui o contacto com o próximo. Eu lembro-me de uma expressão curiosa. Quando ele foi eleito Papa, há um cardeal que lhe diz mas não te esqueças dos pobres. Acho que foi o do Brasil. Sim, exatamente. Um cardeal brasileiro. E de facto, se nós analisarmos, temos assim uma retrospectiva daquilo que foi e são estes dez anos do pontificado, vemos que realmente o Papa Francisco, se calhar dos papas todos, pelo menos que eu tenho memória, é aquilo que mais perto está dos pobres. O facto de ele beijar os... Nos gestos como nas palavras, não é? Exatamente. E isso é muito importante e acho que é isso que a Igreja tem que ser hoje em dia. Hoje de manhã ouvia alguém a dizer que a Igreja tem que pensar para fora de si. Ou seja, tem que pensar para os outros, não em si. E o Papa Francisco faz isto muito bem. E se calhar isso é das coisas que mais me marca, é o seu simplismo, a forma de ele acolher todos de forma igual. Isso sim, toca-me muito. Estavas a falar do Falar Para Fora. A verdade é que há muitas pessoas que não são católicas, que escutam e que valorizam e que dão sentido àquilo que ele diz e que se calhar são outras palavras, mas nem tinham disponibilidade para o ver. Sim, sim, sim. É isso, é isso. Boa. E tu, Bernardo? Conta lá. Tu és aquele que tem menos, menos, menos tempo do Papa Francisco. Exatamente. Eu tinha 11 anos. Mas posso falar aqui da encíclica que ele escreveu, da Laudato Si, que foi assim uma coisa... Foi bom porque foi uma opinião que a Igreja tomou, uma postura que a Igreja tomou sobre as mudanças ambientais e como é que nós, como católicos, podemos viver a nossa vida tendo em conta o mundo que nos rodeia e este cuidar da casa comum que o Papa nos fala e esta conversão ecológica que todos precisamos de fazer. que é assim um momento que o Papa fala que marcou. Boa. Isso tem graça porque eu ia perguntar na pergunta a seguir o que é que tem, qual é a ligação que vocês sentem que o Papa tem com os jovens. E sente-se que muita dessa ligação parte exatamente disso, dessa questão ambiental e do Papa ter posto este assunto na agenda também cristã, não é? E os jovens, muito ativistas e muito empenhados nesta causa, acaba por ser um tema que liga muito os jovens ao Papa. O que é que vocês mais se sentem interpelados enquanto jovens que sentem que ele faz, na forma como lida com os jovens? Primeiro, eu acho que ele claramente chama os jovens e diz isto e escreve isto. Fala o cheiro do sofá, não é? Exato, fala o cheiro do sofá. Lembro muito bem dessa comunicação dele. Claramente ele chama os jovens na primeira pessoa e pronto, acho que isso é logo muito impactante. E depois acho que vai desconstruindo muito, por exemplo, a questão da santidade na vida de cada dia. E por isso acho que vai aproximando muito os jovens a viver à semelhança de Jesus na vida do dia a dia. Acho que como é muito simples, entrepela os jovens a serem ativos na igreja. E o facto de ser simples consegue chegar a todos. E por isso acho que realmente ele pede que nós tenhamos um papel na igreja, com o nosso testemunho de vida, com a forma como nos comportamos com os outros. Porque não fala de coisas complexas, mas fala de coisas que nós no dia a dia podemos fazer. para também fazer parte desta igreja. E tu Ruben, sentes que o Papa fala diretamente aos jovens e que pede qualquer coisa a cada um? Sim, sim. Aliás, ele faz muito isso, não é? Lá está, sendo pelo discurso mais básico quase possível e a forma como ele aborda tudo o que é temas da atualidade. e que hoje em dia os jovens... Eu arrisco-me a dizer que os jovens são quem se preocupa mais com estes grandes temas da atualidade. E a forma como o Papa aborda tudo isto, sem alguns tabus, sem alguns preconceitos e de mente aberta, ajuda a cativar, digamos assim, os jovens para a igreja. Antigamente não havia muitos jovens. Os jovens que eram ligados à igreja eram quase forçados, digamos assim. Era quase uma imposição. E hoje em dia, e a igreja tem que ser isso, a igreja tem que acolher e não ir buscar os jovens. Ou seja, tem que mostrar que está lá para eles, sem forçar nada. E com isto os jovens claramente que vêm e é isso que temos visto. Sim, o Papa traz muito ao de cima as questões dos jovens, as preocupações, a questão do emprego e põe-nos a ter um papel ativo, não é? Estava-me a lembrar daquele grupo da economia de Francisco, que no fundo foi o Papa que desafiou os jovens a pensarem em um modelo económico diferente e a serem protagonistas dessa mudança. Sim, sim. Olha, e em relação à forma como ele tem governado a igreja, às mudanças que tem feito... Como é que... Bernardo, como é que sentes que isso mudou? Eu acho que uma coisa que o Papa Francisco fez, que foi uma boa mudança, foi a reforma na Coreia Romana de meter legs a trabalhar e de não ir buscar um bispo por ser bispo, mas de ir buscar a melhor pessoa para aquela função. E acho que é assim uma boa forma. E mostra que todos temos responsabilidades e que todos temos que ser chamados a fazer igreja, não é? Fazer assim mais um círculo do que uma montanha que temos que escalar para chegar ao Papa. Ou seja, de forma diferente. Faz assim um círculo em que o centro é Jesus e que todos estamos lá e todos participamos neste círculo. Muito bem. E tu, Mariana, o que é que tu achas que o Papa tem feito nestes últimos dez anos e que tem mexido na igreja? E que igreja é que achas que ele sonha fazer também? Eu acho que, assim, o que mais me marca nestes dez anos e que acho que faz diferença na igreja é porque, realmente, ele muda o discurso com que explica o que a igreja quer ser. E mete um discurso em que as pessoas e o amor está à frente de tudo. E acho que isso é mesmo bonito porque ele consegue chegar a pessoas que não tinham relação com a igreja com esta forma de mostrar que o que a igreja quer é respeitar, é amar todos nas suas diferenças. É uma igreja do amor, não é? É que é comum a todos, não é? Às vezes conhece, às vezes percebe. Eu acho que isso é mesmo uma coisa bonita porque se nós estamos muito presos às regras e não temos esta linguagem de acolher, de amar todos, se calhar vamos ficar muito fechados. E acho que ele quer uma igreja que respeite todos na sua diferença e que os ame nessa diferença. E acho que isso é uma coisa que ele tem feito. Mexe também, mexe com a bala, que é um bocadinho na terra da igreja. Sim, acho que a bala, mas acho que também é para nos fazer pensar, é para fazer pensar que igreja é que queremos ser, quem é que queremos acolher e quão aberta também queremos estar. E tu, Ruben? No outro dia falávamos da questão do celibato, não é? O Papa no fundo tem posto aqui tantas questões que pareciam que eram fechadas, mas que ele diz não, podemos conversar sobre isto e podemos... Sim, é uma das tais questões, dos tais problemas, digamos assim, que a igreja tem, que o Papa fala abertamente sem qualquer complexo e dá aqui sinais de que é possível, pode-se fazer um caminho, vamos conversar. Não está tudo fechado, não é? Exatamente, não é como o Papa João Paulo II falava aqui da questão das... do celibato das mulheres que dizia que era definitivo. Eram postões fechadas. Exatamente. E o Papa Francisco agora veio e... Eu acho que o Papa Francisco é um fenómeno. Ele é ousado, consegue ser ousado e consegue ser bem sucedido. E fascina-me tudo aquilo que ele aborda sem receio. Mesmo sabendo o clima atual da igreja e todas estas confusões internas e externas de tudo o que está ligado à igreja, mas mesmo assim ele consegue ter aqui uma mão firme e dizer não, vamos, é possível fazer caminho. E este também marca muito a forma como ele... o diálogo interreligioso. Ele não tem medo de conversar com outras pessoas que são ligadas a outras religiões. Porque, no fundo, estamos todos em busca do mesmo. E isso é bonito. A forma como ele aborda isso. A forma como ele vai a todos os sítios. Ele foi a sítios que nunca nenhum Papa tinha ido. E não foi àqueles que os outros todos... Exatamente. Se bem que a Portugal não nos podemos queixar mais. Mas não é aquele Papa, sei lá, clichês, que podemos chamar assim. É ousado naquilo que faz. É arriscado. E eu acho que é bem sucedido e isso é fascinante. Mas também... diz, diz-me lá, diz. Acho que só uma coisa que é importante dizer é esta... É o sínodo. Que é o Papa querer ouvir o que é que nós temos a dizer. E pôr a Igreja a andar para aquilo que nós queremos. Onde é que nós queremos que a Igreja vá. E acho que o sínodo é uma boa forma de ouvir toda a gente, todos os católicos e toda a gente que quer falar, ouvir essas pessoas. Exatamente. Não ficarmos todos à espera que lá de Roma disseram. Exatamente. E que nos digam como é que temos que fazer tudo. Muito bem. Olha só aqui uma última pergunta. O Papa veio a Portugal, não é? Já sabemos que a jornada é sempre este encontro dos jovens com o Papa. estará cá há alguns dias e ainda não sabemos muito bem qual é o programa. Sabemos o programa normal que é de todas as jornadas. A Vigília, a Via Sacra e tudo. Mas estamos aqui também com alguma expectativa a ver que outros sítios é que vai. Se vai a Fátima, se vai acontecer mais algumas surpresas. Também é muito característico dele. O que é que vocês, enquanto jovens, esperam que ele traga? Qual é que é a vossa expectativa? Pode não ter expectativa nenhuma. Acho que não tenho uma expectativa muito grande. Mas recordo-me muito a Vigília e a Missa da JMJ de Cracóvia em 2016, onde eu estive. E lembro-me de ser mesmo impactante ouvir o Papa a falar para milhares de jovens. E como a linguagem dele é mesmo para nós. É uma coisa que vai direto à nossa vida. E por isso, acho que é isso que espero. É que ele venha e venha com este discurso de falar para nós, para nós sermos cada vez mais ativos na igreja, para sairmos do nosso sofá e porme-nos a andar. Portanto, acho que é essa a minha expectativa. É que ele, ao jeito dele, como tem sido habitual, se faça próximo. E acho que é um privilégio poder receber a jornada em Portugal e ter cá connosco o Papa Francisco nesta jornada. Muito bem. Vocês, rapazes, o que é que esperam? Fala, fala. Eu estou assim um bocadinho sem expectativas. Nunca vivi assim tão de perto uma jornada. Não sei o que é que isto implica. Estamos todos aqui à descoberta ainda. Penso eu. Mas acho que o facto dele vir a Portugal vai ser um momento histórico. Só porque a jornada se calhar só acontece uma vez. Pelo menos na minha vida. Acho que não vai acontecer mais de uma vez em Portugal. E o Papa, vir cá a Portugal, este Papa, principalmente no momento atual em que a Igreja em Portugal vive, todos estes problemas, acho que pode ser aqui uma certa alufada a dar fresco. Pode vir cá e se calhar tranquilizar. E pronto. E acho que vai ser importante. E eu estou muito expectante nesse sentido. Tudo o resto, não sei. Vamos ver. Não, mas a função das visitas de um Papa é sempre também confirmar aquelas pessoas que ele visita na fé. No fundo ele vem confirmar aqui a Igreja também na sua diversidade, com jovens de todo o mundo. Bernardo, muito expectativa ou pouca expectativa? Alguma. Acho que eu também com o Ruben nunca fiz nenhuma jornada e também não fiz nenhum Magis. Portanto, também é muito engraçado estar a construir este caminho do Magis sem também nunca ter feito. E acho que a melhor coisa que podemos estudar é estar disponíveis para ouvir o que é que o Papa nos está a dizer. Acho que é a melhor forma de viver a jornada. É abrir os ouvidos. E estar disponível. Certamente que o Papa traz muitas mensagens para vocês mais jovens, mas também para outros menos jovens, para a nossa Igreja e para o mundo inteiro. Eu queria agradecer a vossa presença. Obrigada. Agora vamos voltar para os nossos trabalhos para permitir que isto tudo aconteça. Agradecer também a vossa missão aqui neste projeto que é tão importante porque realmente fazer esta preparação para a jornada sem jovens é mais difícil porque nós já passámos dessa fase. E é bom também a vossa prescura que traz aqui também ao trabalho todos os dias. Obrigada a todos. Não se esqueçam de ir acompanhando estes episódios, voltar para trás e ouvir aqueles que ainda não ouviram. E para a semana cá estaremos com mais novidades sobre a participação dos jovens da companhia na Jornada Mundial da Juventude. Até para a semana. Até para a semana.